Em meios de polarização, divergências políticas e discordâncias de opinião, nesse final de semana eu tenho certeza que a opinião e a torcida brasileira será uma só. Charles do Bronx na cabeça. Charles do Bronx vs. Islam Makachev. Essa luta já está se tornando uma luta histórica, né? O tanto de hype tem muita pressão envolvida, muita expectativa em cima do Makachev. Muitos querem saber se ele será o sucessor do legado do Khabib, não é mesmo? E eu já vou começar colocando a minha visão aqui em dois fatos. Duas dúvidas, sim, da galera. A resposta para a primeira dúvida é sim. Charles do Bronx tem um leque de habilidades maior que a do Islam. O Charles tem muito mais alternativas para vencer a luta do que o russo. Isso porque a criatividade do Charles, no chão principalmente, é coisa de louco. Ele é um dos poucos lutadores do mundo que, para ele, não tem diferença entre derrubar e ser derrubado. O importante é estar no chão. Uma vez no chão, ele está no seu habitat natural. Agora, o Islam não tem uma caixa de ferramentas tão vasta como a do Charles do Bronx, já que o jogo do russo é mais direto. São menos elementos, porém, ele é igualmente muito perigoso porque o que ele faz, ele faz com muita eficiência, com muita excelência. E para a segunda dúvida, a resposta também é sim. Islam Makachev não lutou com os melhores lutadores possíveis, assim como o Charles do Bronx fez, mas o cara tem 10 vitórias seguidas. E o Charles tem 11. Tudo bem que, currículo por currículo, o Charles lutou com muito mais lutadores do topo do ranking, mas eu acredito que não é a experiência de cada um que vai ser determinante nessa luta. Até porque, se bobear, os treinos do russo são mais difíceis do que a própria luta. Então, tempo de voo em condições não favoráveis, os dois, com certeza, têm a sua cota. Na minha visão, o que vai decidir essa luta será o plano que cada um vai traçar e a habilidade para colocar esse plano em prática. Então, nesse vídeo aqui de prévia, como de praxe, eu vou falar sobre três pontos que cada lutador deve explorar nessa luta para a gente ficar atento na hora de assistir. Vamos lá? Primeiro, a gente vai começar com o Charles do Bronx. Na parte em pé, nós vamos ver o direto de direita cantando e o frontal na barriga, com a perna de trás. O direto de direita já é um pouco mais difícil de conectar contra um canhoto, porém, o chute frontal com a perna de trás entra como uma luva contra um adversário que está na base de canhoto. Na luta em pé, o mata-leão. Na verdade, é o mata-leão em pé, né? Esse é um golpe que a gente não pode descartar, porque não importa se o adversário é bom ou não é de defender queda, né? Todo adversário que consegue resistir à queda, se em algum momento ele virar as costas, é certeza que ele toma o mata-leão em pé mesmo. Por isso que para essa luta é uma grande possibilidade para o Charles do Bronx, já que o Russo é muito forte e fera no wrestling, mas como um bom lutador de samba ou de wrestling, o instinto de dar as costas para se defender é grande. Então, há uma possibilidade aí. O terceiro ponto do Charles é a guilhotina. O Charles tem uma envergadura maior do que a média dos adversários do peso leve, e essa é uma vantagem muito grande para ele que tem essa habilidade no chão, né? E é bem possível que o Islã Makachev não esteja acostumado com um polvo laçando o pescoço dele em uma guilhotina ou triângulo de mão. Além disso, como canhoto, o Islã Makachev entra em queda. Se ele for atacar as pernas no double leg ou single leg, ele geralmente entra com a cabeça para o lado direito, ou seja, ele cai com a cabeça no braço esquerdo do Charles do Bronx. E pelo histórico, a gente sabe que isto não é nada bom. Uma outra coisa que conta a favor do Charles é que o Islã não é acostumado em ficar com as costas no chão. O seu estilo é basicamente ficar por cima. Se ele cai por baixo, imediatamente ele começa a trabalhar para levantar ou reverter a posição. Nesse processo, ele também pode abrir um espaço para o Charles. E agora falando sobre os três pontos do Makachev. Primeiro ponto a se observar. Makachev tem um golpe de encontro com a mão esquerda e chute alto de esquerda também muito bons. Essas duas armas são praticamente as armas favoritas do canhoto. O Islã Makachev é bom em se manter fora do alcance do adversário até que ele decida atacar. Ele inclusive tem uma das menores taxas de golpes recebidos no UFC, ou seja, ele recebe muito pouco golpe. Então a gente vai poder observar esses dois golpes durante a luta. Chute de esquerda, mantendo a distância. E a hora que ele se sentir confiante, ele começa a colocar o box de esquerda, a mão. Ou em forma de cruzado de esquerda, ou direto, ou até um overhand. Certeza que ele vai explorar esses dois golpes contra o Charles do Bronx se a luta se manter em pé por um período razoável de tempo. Segundo ponto que a gente vai observar. Queda com inside trip. O Islã adora essa técnica. Essa queda que ele aplica com um ganchinho por dentro da perna do adversário. Por que eu acredito que ele vai explorar muito mais essa técnica contra o Charles do que o ataque nas pernas. O double leg ou single leg, que ele é muito forte também e derruba todo mundo assim. Justamente por causa da guilhotina do Charles do Bronx. O russo não vai querer dar mole derrubando somente no double leg com a cabeça para fora. O que ele pode fazer é atacar as pernas e procurar sempre ficar com a cabeça bem no meio. Mas mesmo assim é perigoso. Porque o Charles é bom em direcionar essa cabeça para um dos lados. E encaixar a guilhotina assim como ele fez com o Lee. E o terceiro ponto é a pressão por cima. Como um bom lutador russo, o Makachev não trabalha o chão como um lutador de jiu-jitsu. Mas sim como um lutador de wrestling. Que o primeiro objetivo é não deixar você levantar. E para isso ele sabe colocar muita pressão. Na minha visão, ainda não é a pressão que o amigo mentor Khabib consegue colocar em suas lutas. Só que também é extremamente eficiente. Porque ele faz quase as mesmas posições que o Khabib gosta de fazer. Como prender a perna do adversário, pesar o quadril, dominar o pulso. Tudo isso para tirar todos os espaços e as possibilidades do adversário subir. E aí sim ele começa a soltar a porrada por cima. Nesse momento ou o cara abre uma brecha, abre espaço para tomar uma finalização. Ou ele acaba cedendo a pressão dos golpes até o juiz interromper. Só que além da pressão no chão, o russo também tem excelentes finalizações. Ele sabe o que está fazendo. Olha essa finalização aqui. O adversário trava a mão por baixo da perna dele. E aí com muita tranquilidade ele tira a perna esquerda, domina o pulso, tira do caminho, volta a perna esquerda. E aí só depois ele vai realmente na mão onde ele vai aplicar a finalização. E aí qual vai ser a estratégia de cada um? Esse dado aqui exemplifica muito bem a estratégia do Charles. O cara tem 33 vitórias, o Charles. E ele tem apenas 3 vitórias por decisão. Ou seja, não tem meio termo com ele. Com certeza a estratégia vai ser acelerar, encurtar a distância, soltar golpe para cima do russo. E ver o que ele oferece de oportunidade. É aquela guerra básica que ele gosta de fazer. Ele parte para cima, independente de qual adversário seja, para tentar terminar até no primeiro ou segundo round. Ele ataca, oferece perigo o tempo todo. Ele vai querer levar o Makachev para o caos, né? Porque assim ele vai poder induzir o russo a um erro ou uma precipitação. Mas é claro, ele precisa ter muito cuidado para não se desgastar fazendo muita força em tentativas de finalizações que o Islam Makachev esteja resistindo bem. Mas sim, essa estratégia de partir para cima, para agressividade, é uma boa estratégia. Até porque o Makachev nunca perdeu nenhum round. E o fato dele começar a tomar atraso no começo da luta, isso também pode emocionar ele e ele pode cometer algum deslize. Como diz o próprio treinador do Charles, do Bronx, a aposta deles é que o Charles nocauteia até o segundo round. Então tem tudo a ver com essa estratégia. Agora, a estratégia do Makachev, bem, vai ser completamente ao contrário, né? Eu acredito que ele vai querer segurar a luta ao máximo, né? Ter paciência, porque esse seria o melhor caminho para ele vencer. Com certeza ele analisou o histórico de Charles e ele sabe que as derrotas do brasileiro aconteceram quando o adversário consegue resistir à pressão dos primeiros rounds. E aí depois ele está mais cansado e aí os adversários conseguiram reverter o jogo, ou finalizando ou nocauteando. Então é fato que o Makachev vai jogar com o auxílio do relógio ali para prolongar essa luta. E outra coisa que o Makachev pode estar contando é que se o Charles sofrer para bater o peso, né? Ou tiver dificuldade para bater o peso, aí ele fica ainda mais suscetível a se desgastar durante a luta. E aí, meu amigo, quem vence essa luta? Bem, eu te dei várias informações aqui para você formular sua própria aposta, mas eu termino esse vídeo com uma frase que eu ouvi na internet. Se tem alguém que pode vencer o Makachev, é o Charles do Bronx. E se tem alguém que pode vencer o Charles do Bronx, é o Makachev.